Mas nessas horas doloridas de recuerdos Eu me emborracho de cantigas e poesias E nessas noites quando me sinto albedo Me vou bem cedo pra balcão das pulperias Mas nessas horas doloridas de recuerdos Eu me emborracho de cantigas e poesias E nessas noites quando me sinto albedo Me vou bem cedo pra balcão das pulperias Música